Gente, vamos que vamos, meu povo, olha com que eu estou aqui com Dona Anaí, a rainha da internet, toda bonita. Rainha do Flamengo. A rainha do Flamengo? É. Cuidado que o povo do Flamengo manda, vai lá pro Maracanã. Eu sou flamenguista. É, muito bem. Então tá aqui a flamenguista, gente. Pessoal, hoje eu vim descobrir uma coisa, a qual eu levei um choque, levei um susto, eu tava conversando com a minha irmã ali no jardim agora, e pelo jeito é verdade. O povo de Itajú começou a botar um comentário aqui na minha cabeça, e eu fiquei assim, meio aqui impressionada. Eu vou ter que fazer um DNA, eu vou fazer um DNA, porque o povo aqui da minha cidade tá dizendo que eu sou filha do padre Bostalino. Era um padre que tinha aqui na minha cidade. Quem é o povo que tá falando isso? Tem um bocado de gente que me falou isso hoje. Que você é filha? Do padre Bostalino. Você é filha daquele ali, ó. De quem? Daquele ali que tampa ele. Dianteiro? Gente, olha lá o pinico dela, lá debaixo da cama, ó. De vergonha, de vergonha, procedido de vergonha. Depois me chamaram aqui, agora hoje é tarde, e disse que eu sou filha do padre Bostalino. E padre fazer filho? Faz, claro, padre é homem. Oxê, padre é homem. Aí, gente, o que acontece? Eu fiquei sabendo que esse padre Bostalino, ele tá morando no Goiás. Diz que ele é um dos maiores fazendeiros do estado do Goiás. Eu vou ter que ir lá pra fazer o DNA. Porque se eu for filha dele, logicamente, que eu vou ser uma grande fazendeira aí no estado do Goiás. Ele vai ter que me registrar. E pra isso... O que foi? O padre vai me meter lá na cadeia, pra você não sair mais nunca. Bem empregado. Mas, peraí, olha aqui, olha aqui pra mim. Por que ele vai me botar na cadeia? Porque você tá levantando falso a ele. Não fui eu, não. É o povo de Itaju que tá me falando. Padre não faz filho. Padre é homem, criatura. Padre é homem, mas quando ele se entrega pra Deus, ele não vira homem. Ele fica no dele. Ele fica tranquilo. Não sai com mulher, é isso que a senhora tá falando? Não, não. A pôr diz que o padre Bostalino teve eu com a senhora. Não, ele, não. Eu vou... Nessa besta, nessa besta. Então, é uma coisa que começa uma investigação dessa. Olha aqui, ó. Olha o que o padre Efôncio tá falando, ó. O padre Efôncio. Adriana, se você for filha do padre Bostalino, ele é muito rico no Goiás. Ele é meu irmão. Então, eu sou o seu tio. Olha o padre Efôncio falando. Ô, padre Efôncio, vai cagar. Vai empalcar o... Vai empalcar o cinto. Meu Deus do céu. Pra que falar isso? Vai fazer roseta. Padre o quê? Afôncio. Padre Afôncio. Padre... Gente... E é? Meu Deus do céu. Ô, gente. Eu não sei se vocês têm observado, né? A minha mãe anda, ultimamente, ela só anda de camisola. Mas eu vou explicar por quê. A minha mãe teve um problema na pele, né? Que a pele dela começou a se irritar com os vestidos. Então, ela não veste mais vestido. Lá vai com as bestaigas. Lá vai com as bestaigas. Que coisa feia. Mas não foi, mãe, que a senhora tá com... Não, não, não. Eu tenho dúzias e dúzias de vestido ali. Mas é que a pele da senhora agora tá irritando... Não, a minha pele tá irritando nada. Nada. Porque a senhora só anda de camisola. Porque eu ando dentro de casa. Eu ando na rua de camisola. Mas a senhora não sai na rua. Mesmo porque eu não deixo a senhora sair na rua. E você manda em mim? E quem é que manda na senhora? Deus. E eu que tô aqui dentro de casa. Que nada. Se eu não tô cadutando, Deus é queimando em você. E é? Se você errar aqui, eu vou de porta pra fora. Por quê? É. Não, bonita, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui pra senhora. Eu não tô morando aqui com a senhora. Hum. A senhora sabe que o direito agora assiste a minha pessoa, né? Que os outros filhos já não têm direito. Agora é 20% seu e 80% meu. Eu sabia receber a visita. Sabia disso? Olha o que seu narigudo tá falando, ó. Dona Naíque, falta de educação. Uma pessoa falando e a senhora não dá atenção, seu narigudo. Ô, seu narigudo, vai, 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 manda serrar esse nariz de serrote, vai. Seu nariz é tão grande que o senhor vai serrar de serrote. Olha aqui, deixa eu... Por que a senhora ofende as pessoas assim, hein? Principalmente os seguidores. O que é que esses padres descarados, sem vergonha, que ele... O seu narigudo não é padre, não. Ele não é padre, não. Ele é o quê? Eu não sei, não. Acho que ele é fazendeiro lá em Minas Gerais. Se fazendeiro, eu vou mandar o médico cortar o nariz dele. Ó. A mulher, o que é que tá falando aqui? Ô, meu Deus do céu. Adriana, por causa da sua mãe, nós vamos se desinscrever do canal. Já podia ser desinscrevida, meus amigos? Não, não fala assim, não. Minhas amigas, eu não tenho nada com vocês. Não, não, não. Pelo amor de Deus, a senhora tem que falar. Desejo que eu are, irmão. Continue se esclareindo. Gostaria de você ter a visita de alguém. Desejo receber um curso bíblico totalmente grátis. Muito bem. A esperança é Jesus. Entendeu? Pessoal, eu vou ter que encerrar o vídeo porque eu tô ensinando minha mãe a ler e escrever. Aí, 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 aí. E ela tá aprendendo direitinho. Tá vendo aí, vocês? Eu que tô ensinando ela ali. Olha que bonitinho. Ela já tá aprendendo. Então, gente, vocês ficam cientes do que eu falei aí agora. Que eu vou fazer o DNA porque, né, tá a desconfiança aí do padre Bostalino ser o meu pai. Bostalino. É bonito esse nome, né, mãe? É a beleza. Eu gosto. É lindo, lindo, lindo. Bota o seu nome. A Adriana é Bostalina. Não, se eu tivesse um filho, o nome ia ser Bostalino. Eu acho lindo esse nome. Esse menino ia se matar. Não ia, não. Ia. Não ia, não. Ia se matar. Ele ia ficar feliz com esse nome. Ia. Meninas, vocês que estão grávidas aqui, as seguidoras, se tiver menino aí, bota esse nome. Fica lindo. Bota não, filha. Bota o nome de bosta. Trouxe. Focô. 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 Bostalino. E vamos que vamos, meu povo. Continue se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. Temos as páginas Adriana, Sales, Kiarinha, Sales e Vovona aí. Gente, siga a gente lá no Instagram. É o Sales e Sales. Beijo, meus amores.